Eu nunca vi ninguém assim Sempre que passar por mim Ilumina tudo à minha volta E hoje nada mais importa, é só você Seu olhar tem tanta luz E um sorriso que traduz O que é ser feliz no amor Vou contigo, seja onde for Numa praia, deserto ou num bar em Paris Pelas ruas da Grécia e do Amsterdã Não importa o lugar Eu só sei que eu quero estar Com você Minha estrela cadente, meu anjo Eu só vou ser feliz com você Tudo é tão diferente Eu espero viver tudo o que eu quis Com você, dia a dia eu aprendo a viver Com você, dia a dia eu aprendo a viver Nunca vi ninguém assim Sempre que passar por mim Ilumina tudo à minha volta E hoje nada mais importa, é só você Seu olhar tem tanta luz E um sorriso que traduz O que é ser feliz no amor O que é ser feliz no amor Ou contigo, seja onde for Numa praia, deserto ou num bar em Paris Pelas ruas da Grécia e do Amsterdã Não importa o lugar Não importa o lugar Eu só sei que eu quero estar Com você Minha estrela cadente, meu anjo Eu só vou ser feliz com você Tudo é tão diferente Tudo é tão diferente Tudo é tão diferente Eu espero viver tudo o que eu quis Com você Dia a dia eu aprendo a viver Com você Dia a dia eu aprendo a viver Com você Minha estrela cadente, meu anjo Eu só vou ser feliz com você Ela é tão diferente Eu espero viver tudo o que eu quis Com você Dia a dia eu aprendo a viver Com você Dia a dia eu aprendo a viver Com você Dia a dia eu aprendo a viver Amém